Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, tua casa e tua família. Tô num cenário novo aqui, aproveitando esse feriado, descansando, mas eu não poderia deixar de trazer uma palavra ao teu coração e de orar com você e por você. Prepare o teu coração, porque eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. O seu homem trouxe à memória a história de Gideão, que ele estava vivendo de experiências passadas e de experiências de outras pessoas que elas tiveram com Deus. Mas a verdade é que Deus se apresenta, apresenta o seu anjo a Gideão, dizendo que traria um novo tempo na vida dele. A verdade é que Deus queria trazer a Gideão as novas experiências, fazer com que Gideão tivesse as suas próprias experiências com ele. Aqui traz uma verdade pra mim e pra você, Deus quer que você tenha as suas próprias experiências com ele. Eu quero te dizer que aquilo que Deus fez não ficou apenas no passado. Deus pode agir na tua vida hoje e fazer com que você reconheça a glória dele em teu favor no dia que você está vivendo. Não importa o que você tenha enfrentado, não importa as circunstâncias que tenha assolado a sua vida. A despeito de tudo que você está vivendo, Deus quer te conceder experiências extraordinárias com ele. E através disso, a tua vida terá um novo ciclo, um novo tempo de Deus. Por isso, eu estou sendo um profeta de Deus na tua vida. Um tempo de ruínas que houve na vida de Gideão se fechou e um novo tempo de Deus apareceu, começou. Assim acontecerá na sua vida. Um novo tempo de Deus será estabelecido na sua vida em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração se ainda não me conhece. Eu sou o pastor Cristiano Leal e eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal. Olha, já se inscreve. Abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Clique aí e faça parte desse canal. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve. Clique aqui no joinha e escreva nos comentários a nossa palavra do dia. Terei experiências com Deus e viverei o que ele tem para a minha vida. Escreva isso e verbalize isso também. Hoje eu quero que você compartilhe essa oração com cinco pessoas. Chame cinco pessoas para participar dessa oração. A tua vida será muito abençoada. Compartilhe no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus de todo poder e de toda glória, eu quero ser um profeta do Senhor na vida desta mulher, na vida deste homem, desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo da parte do Senhor. Um tempo do Senhor, meu Deus, em todas as áreas da vida desta pessoa. A despeito de tudo que esta pessoa possa estar vivendo. A despeito de tudo que esta pessoa possa estar enfrentando. Ah, Deus querido, eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso. Que o Senhor esteja findando um tempo de angústia e abrindo o Senhor, iniciando um tempo de alegria, findando um tempo de perca e abrindo o Senhor, iniciando um tempo de ganho. Meu Deus, esteja findando, Pai. Aquilo que traz angústia, que traz tristeza, que traz derrota, frustrações, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja manifestando o teu favor, revelando a tua glória para com esta mulher, revelando a tua glória para com este homem, mostrando o teu poder, mostrando do que o Senhor pode fazer, Senhor, através desta situação. Manifesta hoje a tua bênção, a tua graça e o teu poder. Eu libero esta palavra profética na vida desta mulher, na vida deste homem. Pai, alcança aqueles, meu Deus, que receberão este vídeo através desta mulher, através deste homem, através desta pessoa. Eu libero esta palavra de bênção, esta palavra de vitória, em nome de Jesus. Amém. Olha, em nome de Jesus, me dá um minuto da tua atenção, compartilhe com cinco pessoas este vídeo, chame-as para participar desta oração. Amanhã estaremos juntos novamente. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.